Bom dia a todos, já vou fixando aqui o tema na tela enquanto o pessoal vai entrando. Bom pessoal, bom dia a todos, estamos retomando hoje, hoje é a live inaugural de 2021 do nosso projeto das Quartas Processuais. Em primeiro lugar eu queria dar um feliz 2021 a todos, que é o nosso primeiro contato nesse ano de 2021, depois de um ano muito difícil de 2020, a gente ainda está vivendo esses reflexos agora em 2021. E foi justamente essa questão da quarentena que trouxe a gente aqui para o ambiente virtual das nossas quartas processuais. Queria saudar aqui o nosso coordenador, Marcelo Mazola, que acabou de entrar. E hoje o nosso convidado é o professor Daniel Mitidiero. E eu já vou, ele já está aqui, já vou enviar aqui o convite. O convite para ele acessar aqui com a gente, para ele entrar ao vivo. É, Mitidiero, na verdade, eu estou tentando te convidar aqui e o Instagram não está deixando. Ele, você consegue me enviar a solicitação para entrar ao vivo aqui comigo? Está dizendo uma questão de atualização aqui. Se você puder mandar o convite, acho que seria ótimo para a gente já poder iniciar, porque essa live realmente tem tudo para ser incrível. E enquanto eu aguardo aqui o pedido de participação do professor Daniel Mitidiero, eu queria já, em primeira mão, falar para todos aqui do lançamento do nosso livro, que é Impactos do Código de Processo Civil 2015 na Advocacia, projeto Quartas Processuais. Então, desde 2019, quando a gente começou esse projeto, a gente vem recebendo processualistas todas as quartas-feiras, às 10 horas. Mas, no início, era presencial, lá no auditório da ESA, no centro aqui do Rio. E agora, a gente, desde o ano passado, a gente, meio do ano, março do ano passado, abril, a gente migrou aqui para o ambiente virtual. E todos os palestrantes, professores de processo civil que participaram aqui com a gente, são convidados para participar da nossa obra coletiva. A primeira, o primeiro volume da nossa obra coletiva tem grandes nomes, como o professor Fred Didier, o professor Alexandre Câmara, Rodrigo Fux, Flávia Rio, Darcy Ribeiro. E essa obra é coordenada por mim e pelo Marcelo Mazola, e é uma realização aqui da ESA. Eu estou aqui aguardando a solicitação do professor Daniel Mitidiero, que eu não consegui enviar aqui para ele. Diz, de acordo aqui com o aplicativo do Instagram, diz que Daniel Mitidiero deve atualizar o aplicativo para participar. E aí, eu não consigo, não estou conseguindo enviar essa solicitação. E aí, voltando aí ao assunto do livro, a gente já conta com esses grandes nomes do nosso primeiro volume, que vai ser lançado muitíssimo em breve. A gente já deu aí um spoiler para quem segue a mim e a Almazola aí nos nossos Instagrams. A gente já deu uma prévia aí do que vem, com sumário. E muito em breve vai ser lançado e vai estar disponível aí a venda. E aproveitando esses minutinhos aqui, até que a gente consiga se conectar com o nosso palestrante de hoje, eu queria dar um outro recado, que é relacionado aos cursos da ESA. Então, a gente vai retomar agora, a partir de abril, 5 de abril, já também outra informação aqui em primeira mão, o nosso curso de atualização em Direito Processual Civil, que a gente teve no segundo semestre do ano passado. Foi um sucesso aí diante dos pedidos aí dos alunos. A gente está repetindo já agora no primeiro semestre de 2021. E a gente já tem também grandes nomes confirmados para esse curso. O professor Alexandre Câmara vai dar aula inaugural. Temos Ronaldo Kramer, Alexandre Flecha. Enfim, é uma turma incrível de professores nesse nosso novo curso de atualização. E, além disso, tem outros cursos de atualização aqui da ESA, como o curso de arbitragem também, que já está lançado e todas as outras matérias de Direito que tem aqui nas nossas coordenações da ESA. Deixa eu ver aqui se eu já consigo enviar o convite para o professor Daniel Mitidiero. Eu acredito que ele esteja atualizando o aplicativo dele que estava dando aqui a informação de que eu não conseguia chamá-lo por conta da necessidade de atualização. Imagino que ele esteja sanando essa questão aí. Em alguns instantes já esteja... Deixa eu ver aqui. Aqui, solicitação dele. Perfeito. Deve estar entrando aqui com a gente. Só esperar aqui a conexão. Já deve estar... Olá! Bom dia! Tudo bom, Atália? Bom dia! Que bom te ver! Bom dia, pessoal! Daniel, é uma grande alegria, né? Como eu já te disse ontem aí nos bastidores. É uma grande honra para a gente aqui na ESA receber você, um grande processualista, na nossa live de abertura de 2021. E, assim, eu me sinto muito honrada de poder, na qualidade coordenadora que é adjunta, de ter tido a oportunidade de conduzir que é essa live de abertura de 2021. Na verdade, quando já era presencial, sempre eu e o Mazola estávamos juntos. Mas agora, com essa mudança aí para o ambiente virtual, aí é cada um no seu home office. E aí a gente não consegue estar junto, então é um ou outro aqui. Então, assim, eu fico muito feliz de ter você aqui. Me sinto muito honrada de te receber aqui no nosso cantinho virtual. E aí, assim, já para... Só para... Antes de eu te passar a palavra, só fazer o nosso protocolo aqui das nossas quartas processuais, que é apresentar rapidamente, né? O nosso palestrante do dia. Então, pessoal, como todos conhecem, a gente está aqui hoje com o professor Daniel Mitidiero. Ele é pós-doutor em Direita. Aí eu peço perdão pela minha falta de italiano, pela Facultade de Giresprudência da Universidade dell'Estudio de Pavia. Doutor em Direito pela Federal do Rio Grande do Sul. Professor associado de processo civil da Federal do Rio Grande do Sul. Advogado, autor de inúmeras obras. Entre elas, a que a gente vai falar hoje aqui, que é o recentíssimo lançamento do professor Daniel Mitidiero, agora, desde o livro lançado esse ano e que ele vai poder contar um pouquinho mais para a gente. Que, se não me engano, foi escrito aí durante o nosso período de quarentena e de isolamento social. Então, Daniel, muito bem-vindo aqui ao nosso Cantinho Virtual. Muito obrigado, Natália. Eu quero dizer que, para mim, é uma grande alegria estar aqui contigo, estar aqui com todos vocês, todas vocês que estão aqui nos acompanhando. Dar um salve para o Mazola, que não sei se ele está aqui ainda, mas, enfim, deixo registrado o meu salve para o Mazola também. Dizer que eu estou especialmente feliz estar aqui contigo num projeto acadêmico e num projeto acadêmico voltado também ao público que pratica o direito, no caso, a escola da advocacia. Porque a gente se conheceu na advocacia, nos conhecemos trabalhando em um caso juntos, com o Mazola também. E eu acho que a conjugação dessas duas coisas, a prática do direito, no nosso caso, a prática da advocacia, e a consciência de que o estudo acadêmico do direito, ele tem por endereço resolver problemas práticos, por mais que a gente, por vezes, trabalhe com abstrações, com definições, se pergunte o porquê das coisas, ao fim e ao cabo, a gente tem sempre lá, no final do dia, um objetivo de resolver problemas sobre como a gente viver melhor em sociedade. Então, ter te conhecido num ambiente prático, e depois a gente ter conseguido desenvolver, assim, o diálogo acadêmico, para mim também é um motivo de grande alegria. Então, só tenho a agradecer por vocês me convidarem para abrir as quartas processuais de 2021. Muito obrigado mesmo. Ah, imagina, para mim é uma grande convidadice, uma grande alegria, e ter tido essa oportunidade de trabalhar com você, de te acompanhar num despacho, num caso, foi, assim, incrível, né? Foi uma grande oportunidade, já conhecia, já tinha lido muitas obras suas, mas realmente foi especialmente importante, né? ter aprendido também, né? Na condução do despacho, na aplicação prática, né? Do nosso direito. Imagina. Imagina. Bom, e aí, conta um pouquinho para a gente do seu novo livro, da sua nova obra, né? Que é uma... Que é o tema, né? Da nossa live de hoje, o processo civil. Como você nunca viu isso, essa frase, esse tema, até eu tirei de uma outra live, de uma outra live sua, que eu achei incrível, e eu acho que é um... Que é exatamente a forma de... de apresentação desse seu novo livro. É uma releitura, né? Do direito processual civil, uma reconstrução. E, como eu te disse até ontem, quando a gente se falou, eu gostaria de estar na faculdade ainda para poder aprender o processo civil pela primeira vez com esse seu livro, que eu acho que, realmente, a minha jornada teria sido mais fácil até aqui, porque você trouxe algumas metáforas. E aí, até a primeira pergunta que eu te faço é como é que surgiu essa ideia, antes da gente entrar, né? Das duas metáforas que a gente vai tratar aqui hoje, duas ou três, como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro e traduzir, né? Praticamente desenhar o processo civil para a gente? Vamos lá. Sabe que assim, assim, o mundo tem coisas que a gente não explica, né? Eu nunca tinha lido livros sobre como escrever livros, né? Eu sempre... Eu comecei a escrever em 2003, publicar livros em 2003 e muito, claro, conhecia as regras básicas da gramática e me inspirava muito os autores que eu lia e, de um modo geral, os autores que eu liam eram autores mais velhos, que tinham um vocabulário mais velho. E aquilo, de certo modo, eu fui absorvendo e fui trabalhando dentro daquele horizonte. Depois comecei a amadurecer, a gente acaba achando o nosso estilo, comecei a ler outros autores, comecei a ser influenciado por outros autores, mas eu nunca tinha lido nenhum livro sobre como escrever. E aí, ano passado, pré-pandemia, fevereiro, eu estava na praia e resolvi ler dois livros sobre como escrever. Um, do Steven Pinker, chamado Guia de Escrita, em inglês é The Sense of Style, mas tem uma tradução para o português maravilhosa, que foi o que eu li, na verdade, Guia de Escrita, de Steven Pinker, que é o mesmo cara que escreveu O Novo Iluminismo, o cara que escreveu Os Anjos Bons da nossa existência, é um super best-seller, ele é um neuropsicólogo, trabalha em Harvard, é um baita cara. E o outro livro, esse é um livro da primeira década do século XXI, e um outro, um livro de um professor de letras, de Yale, Como Escrever Bem, do Zinser, é um clássico do jornalismo norte-americano. E eu comecei a perceber que tinham coisas interessantes ali sobre como se comunicar com o público de um modo geral para a gente ser o mais entendido possível. Eu já estava numa pauta de clareza, de frases curtas há bastante tempo, desde o meu Corte Suprema de 2013, mas eu consegui pegar com o Pinker uma dica que eu achei sensacional. o nosso cérebro reage melhor a imagens e metáforas. E ele deu exemplo com autores da astrofísica explicando coisas realmente difíceis que, lendo no texto que ele reproduz com metáforas, a gente conseguia entender. E eu pensei assim, bom, se o cara consegue explicar astrofísica com metáforas, eu tenho que conseguir explicar direito com metáforas. Não é possível que não dê, que não funcione. Então, esse foi o primeiro capítulo. O que aconteceu no segundo capítulo? Comecei a faculdade, o Felipe está aí, que, aliás, é meu aluno, o grande Felipe, um abraço, estou vendo que ele disse um grande aqui. Comecei, voltamos à faculdade em março, como todos nós voltamos, para a faculdade em março, dei duas semanas de aula. E eu estava assim, eu adoro dar aula, as coisas que eu mais gosto de fazer, e sobreveio a pandemia, nós, naturalmente, suspendemos as aulas também na Federal do Rio Grande do Sul, e ficamos um grande período de molho. Nós retomamos as aulas em agosto. E eu senti a necessidade de me comunicar com os meus alunos da maneira como eu me comunicava em sala de aula. porque se pegar o meu curso de processo civil com o Sérgio e com o Marinoni, mesmo o manual do processo civil que eu tenho com eles, é um livro, eu gosto muito do livro, não vou falar mal do livro, naturalmente, eu adoro o nosso curso, mas é um curso tradicional de processo, como os livros de um modo geral, bibliografia, enfim, e eu percebi que não reflete basicamente como eu dou aula. Certamente também não reflete como o Sérgio dá aula, como o Marinoni dá aula. Se a gente pegar os livros do Humberto Odoro Júnior, do Fred, do Talamini, do Alexandre Câmara, que tu citou aqui também, querido amigo, tu abrir o livro e assistir a aula, tu vai ver que não é exatamente a mesma coisa, a aula tem um outro ritmo. E eu pensei assim, eu preciso fazer com que alguma coisa escrita minha tenha o ritmo da minha aula, tenha, de algum modo, reflita as coisas que eu costumo dizer em sala de aula. E aí, então, eu comecei a escrever esse projeto, liguei para a RTE e disse, olha, eu quero escrever um livro geral sobre o processo, que trate lá desde o Teoria Geral do Processo até a tutela do direito, enfim, os resultados que o processo entrega, numa linguagem diferente, com metáforas, com cultura pop, porque eu gosto de arte, eu gosto, enfim, música, essas coisas, cinema. Então, de algum modo, tornar o processo civil algo diferente do que a gente vinha praticando nos livros. E a RTE comprou a ideia, bom, mais um livro de processo civil, não, mas um livro diferente de processo civil, quem sabe? Aí, me dediquei a escrever esse livro ano passado, escrevi até relativamente rápido, e me dediquei a fazer desenhos, naturalmente, eu esbocei desenhos, a equipe da RTE depois trabalhou em cima dos desenhos, fizemos visual law, aí agregamos vídeos, porque, enfim, aí é para ser um livro do século XXI, um livro diferente, uma coisa realmente que não tem, assim, e não quero dizer que com isso é melhor que os outros, jamais diria isso, eu quero apenas dizer que é diferente, então foi uma coisa diferente que eu resolvi fazer, e eu acho que está dando um bom resultado, Sarah Natália, o pessoal está recebendo o livro, está gostando, você mesmo ontem me disse, eu fiquei super feliz com a percepção de que é algo diferente, é uma tentativa de tornar mais simples o processo, mais leve o processo, mas ao mesmo tempo sem esconder os problemas inerentes à nossa disciplina, sem apresentar uma bibliografia compatível com o estudo sério do processo, então, eu realmente fiquei bem feliz, o nosso querido amigo Câmara está entrando aí, salve Câmara, acabei de falar uma alegria ser ele aqui, é. Bom, mas já assim, agora que a gente, todo mundo já está na mesma página e de como surgiu esse seu projeto, vamos, que eu estou ansiosa para a gente tratar das metáforas que a gente conversou para falar aqui hoje rapidamente, senão não vai, essas lives são muito rápidas, o tempo voa, então, aí, se você já puder falar para a gente um pouquinho, acho que a gente vai começar pelo fio, nós e rede, né? Isso. O que isso tudo tem a ver com o nosso processo civil? Eu acho que a principal característica do processo é o fato de que ele, sim, vamos lá, né? Claro, o processo envolve o diálogo entre autor, juiz e réu, e nesse sentido ele tem três nós, mas o processo também, ele tem como principal característica o fato de que ele se desenvolve no tempo, então, ele é um fio, ele é um fio que está amparado por alguns nós, a ação, a jurisdição, a defesa, e esse fio que avança, ele está, por assim dizer, envolto em uma rede, em uma rede de normas fundamentais que acabam desenhando o devido processo. Então, a primeira grande ideia quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a pensar no livro, eu pensei, olha, o processo é um contraditório, é um ir adiante, não é um ponto específico no tempo, então, ele é uma linha, é um fio. O processo também envolve algumas posições jurídicas fundamentais, são os nós fundamentais no processo, é a ação, é a defesa, eu exerço a ação ao longo de todo o procedimento, quando eu proponho uma ação, quando eu peço, com a prova, quando eu ofereço uma réplica, quando eu recorro, então, são os nós que vão marcando a vida do procedimento. E esse procedimento não é um mero procedimento porque ele envolve direitos fundamentais processuais, envolve o devido processo, é uma rede que envolve esse fio. E aí eu pensei, depois de eu falar sobre o mapa, depois de eu dar um mapa, que é o primeiro capítulo, ou seja, falar sobre o que é direito material, o que é direito processual, o que é tutela dos direitos, o que é tutela jurisdicional, as primeiras grandes noções, assim, pra gente ter um mapinha, tipo aqueles mapinhas do Mário, sabe? Eu não sei se tu jogava Mário, Natália, eu jogava Mário. Claro! Claro que jogava! E uma das coisas mais legais do Mário é que a gente sabia exatamente pra onde a gente estava indo, porque tinha os mapinhas. Então, eu pensei assim, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um mapa, dizer quais são as definições básicas, onde o mar começa e a Terra termina, primeira coisa. Segunda coisa, vou dar uma abordagem geral a respeito do que serve o processo, que é a tutela dos direitos, e tentar, de algum modo, responder de uma maneira coerente, depois é substancial, os problemas do processo. Aí o meu segundo capítulo lá é sobre o ouriço e a raposa. E eu defendo a necessidade de a gente ter como copiloto, por assim dizer, nessa jornada, um ouriço e não uma raposa, assim, tentar responder aos problemas de uma maneira coerente. E aí eu pensei, bom, agora então tem que tratar dos temas de processo. Quais são os principais temas de processo pra gente abrir a jornada? É tratar dos nós, ação, defesa, jurisdição, da linha, do fio, que é o procedimento que se desenvolve com uma tutela jurisdicional, envolto por uma rede, os direitos fundamentais processuais. Até é interessante mandar um salve pro Sandoval, que tá aqui lá no Pará. É legal demais a gente ver os amigos de todo lugar do mundo. O Márcio entrou aqui de Minas também, então, pessoal que tá aí, eu vou dando um abraço. É um dos benefícios que a gente tem de migrar pro mundo virtual, né? A gente consegue estar aqui quando uma quarta de manhã, né? Ia ser fácil de estar, né? Você do Rio Grande do Sul, aqui do Rio, e tanta gente aí espalhada pelo Brasil que tá aqui com a gente. Verdade. E aí eu tava pensando, e aí falando especificamente sobre a rede, Natália, até a gente conversou sobre isso, ver que nos manuais de processo, nos cursos de processo, esses direitos fundamentais processuais, essas normas fundamentais, que hoje o código abre, deitando essas normas pra gente colocar com um portão, né? Pra ler todo o processo, eles já tiveram diferentes nomes, né? A gente já chamou em princípios formativos, a gente chamou já devido processo, e a gente fala agora em normas fundamentais. Claro que existem variações a respeito do significado desses termos, né? Esses termos não significam naturalmente as mesmas coisas. mas eu resolvi brincar, porque quando eu tava escrevendo sobre isso, a minha nítida sensação é que eu tava no De Volta para o Futuro. Esse é um filme que eu vi nos anos 90, né? No início dos anos 90, eu era no início, eu era criança, assim, tinha 10, 11, 12 anos. Esse filme é de 80 e poucos, né? Mas é um clássico, acho que tu deve ter visto também, não sei se a galera que tá aqui assistindo ou viu. Então, De Volta para o Futuro, né? As três partes, De Volta para o Futuro. E o Mert McFly, ele tá em 85, que é, assim, onde se passa a ação, vamos colocar assim, atual do filme. E ele volta pra 1955, volta depois pra 1885 e depois vai visitar 2015. E o interessante nessas datas, depois eu tava percebendo isso enquanto eu escrevia, é que é lá no século XIX mesmo, que a gente vai ter, sim, um testemunho sobre desenvolvimento da ciência do processo a partir das chamadas máximas processuais. E é que lá em 1923 o Miller vai, assim, imortalizar sobre essa ideia de princípios formativos. Depois, é 55 que a gente tem o rescaldo da Segunda Guerra e a necessidade de colocar o processo sob as vestes do constitucionalismo pra não deixá-lo nas mãos das maiorias de ocasião, vamos colocar assim. E o que vai acabar aparecendo no Brasil em 88, 85 com a Assembleia Nacional Constituinte, 86, e 88 com a consagração do devido processo. E aí a gente chega em 2015 e acaba por assim dizer, olha, e tem mais, eu preciso olhar o processo a partir dessas normas fundantes, desses compromissos fundamentais. O Paulo Mendes também está aqui, quero mandar um abração pra ele. A Estela também, obrigado Estela pelo elogio, eu fico feliz de estar aqui com todos vocês. Mas então, essa primeira metáfora me remete a várias outras metáforas, Natália, mas basicamente é essa, o processo é um procedimento que segue, que vai adiante, é um procedimento que envolve pessoas, tem alguns nós fundamentais, e que está necessariamente envolvido por uma rede, pelos direitos fundamentais ligados ao devido processo. Essa explicação, essa relação de tudo, realmente traduz em imagens, facilita totalmente a compreensão dessas nossas normas fundamentais e como elas devem nortear a leitura do processo, do código, do início ao fim. A gente sempre tem que ler com os olhos voltados lá dentro dessa rede. E sabe que tem uma coisa interessante aqui também, porque essa ideia do De Volto para o Futuro remete à necessidade de a gente compreender as coisas numa perspectiva histórica. E o que aconteceu também é que se a gente olhar para os principais modelos do código de 73, o código de 73, para aqueles que não trabalharam com o código de 73, mas se trabalharam vão lembrar, o código de 73 ele abria falando na jurisdição. Então, tinha um processo de conhecimento, livro 1, e o artigo 1 tratava da jurisdição. Muito bem. Quais eram os modelos que o código de 73 tinha para que ele pudesse se estruturar, para que ele pudesse ser pensado? tinha a DZPO alemã de 1877, que abria falando da competência e da jurisdição, tinha o código de processo civil italiano de 42, que também iniciava tratando a competência, e é claro que tendo por modelo esses dois grandes monumentos legislativos, é claro que o código de processo civil de 73 ia acabar começando tratando das coisas do Estado, tratando da jurisdição. Ele tratava da jurisdição. Só que o tempo passou, né? Em 75 a gente teve o código de processo civil francês. E o código de processo civil francês em 75 ele abre falando dos princípios diretores do processo, dos princípios que presidem o processo. E para a gente terminar o século XX, em 97 a gente teve a Civil Procedure Rules inglesa, inglesas, em que a gente tenha condições de ver lá claramente que o legislador abre falando sobre os compromissos fundamentais do processo civil. Então, veja que em 2015 nós tínhamos uma outra perspectiva. Em 2015 nós já podíamos perceber que um código de processo gestado em um ambiente democrático com uma maior preocupação com todos aqueles que participam do processo e não vendo o processo só sob um ângulo específico da jurisdição um processo mais equilibrado vamos colocar dessa maneira é um processo que tem que começar com princípios diretores com compromissos fundamentais com normas fundamentais. Então, eu acho que o nosso código foi muito feliz ao abrir com as normas fundamentais. Acho que valeu a pena. Foi uma volta para o futuro importante. Sim, sim. Não, com certeza. é muito importante que a gente enxergue com esses olhos que eu acho que muitas vezes isso acabava passando ao largo. A gente não tinha essa preocupação esse cuidado sempre de estar observando e lendo e interpretando a luz das normas fundamentais. E aí, eu acho que de repente a gente já pode passar a primeira meia hora é tão ansiosa com a segunda metáfora das partidas de futebol, das escadas, dos andares. O futebol é uma paixão nacional. Aqui na ESA o Mazola, nosso coordenador, é um grande atacante, um grande centroavante das peladas da vida. Então, acho que ele também vai adorar saber um pouquinho mais sobre essa sua metáfora. Pô, essa também foi uma boa. Só não vai me dizer que ele é flamenguista, Natália. O cara tem esse defeito. Ele tem esse defeito. Ele tem esse defeito. Graças a Deus eu não tenho. Boa, ainda bem, ainda bem. Sou tricolor. É tricolor, olha aí, que beleza. Somos tricolores. Isso foi uma coisa legal também, que eu acho que vale a pena a gente conversar. Porque, olhando bem o processo civil, acho que a primeira coisa é ver que o processo civil tem um objetivo, dar tutela aos direitos. E esse objetivo de dar tutela aos direitos, dentro do que eu venho desenvolvendo com o Marinoni, com o Sérgio e o pessoal em geral que trabalha junto com a gente, que estuda junto com a gente, essa tutela dos direitos, no mínimo, no mínimo, ela pode ser vista numa perspectiva particular e depois numa perspectiva geral. Uma perspectiva particular numa perspectiva geral. Nessa perspectiva particular, o processo civil visa a resolver um caso concreto. o endereço é para as partes. O principal objetivo é o dispositivo, é formar um comando que regule a vida das partes. Onde é que está escrito isso? Embora isso seja uma teoria que não precisa rigorosamente estar escrita no código, está lá no código. O artigo 6º do Código de Processo Civil diz que o processo civil visa a viabilizar uma decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva para as partes. Artigo 6º do CPC. Então, o processo civil tem um compromisso com a tutela dos direitos em particular por resolver um conflito, resolver um caso com justiça. Se eu pular 920 artigos para frente, eu vou ver que o processo também tem um outro objetivo. O processo visa dar tutela aos direitos em geral. Ou seja, ele visa dar unidade ao direito mediante precedentes. Então, partindo do pressuposto hoje que os textos são equívocos, as normas são vagas, eu preciso decidir sobre o significado de textos, eu preciso decidir sobre o alcance das normas. Então, o processo civil oportuniza um amplo debate sobre o significado da ordem jurídica. E, a partir dos casos concretos, eu tenho a formação de uma orientação geral, tenho a formação de um precedente cujo endereço não são as partes, cuja parte em que se consubstancia não é o dispositivo, mas o endereço geral, para que a gente possa saber como a gente deve se comportar. Os filósofos até hoje discutem para que serve o direito, quais são os fins do direito, mas uma coisa é certa, o direito serve para pautar condutas sociais e dizer como eu devo me comportar para que eu possa viver de acordo com o direito. Então, se eu conjugar esses dois, essas duas pontas, artigo 926, na minha leitura, as Cortes Supremas devem promover a unidade do direito mediante precedentes. Com o artigo 6º, eu preciso resolver com justiça os casos concretos, eu vou perceber, conjugando isso com o organograma da justiça civil brasileira, que eu tenho uma correspondência muito substancial entre esses dois objetivos e diferentes andares da justiça civil brasileira. A ponto de eu poder chegar à seguinte afirmação, e aqui é que vem a metáfora. O processo civil que visa a resolver um caso concreto, ele é como uma partida de futebol que se desenvolve em 90 minutos. Tem um primeiro tempo e tem um segundo tempo. Então, a gente tem lá o primeiro tempo perante os juízes e juízas de primeiro grau, juízes estaduais, juízes federais, juízes do trabalho. E nós temos um segundo tempo perante as cortes de justiça, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho. A gente tem um duplo grau e esse duplo grau, a gente tem todo e qualquer lance admitido. A gente pode, naturalmente, dominar a bola no pé, jogar com os pés, naturalmente, dominar no peito, cabecear, a gente pode cobrar lateral, escanteio, que esse andar desempenha. Esses dois andares desempenham a seguinte função, decidir com justiça o caso. E é por isso que todos esses lances são admitidos. Agora, existe um outro andar, que é o andar das Cortes Supremas. A começar, e aí a gente começa a perceber, que nem todos os casos devem ir para as Cortes Supremas. Então, vejam, já tem uma coisa aqui que é diferente. A partida regulamentar é a de 90 minutos. É o primeiro e o segundo tempo. É o duplo grau de judição. E eu só vou aí para o Supremo, para o STJ e para o TST quando eu tiver uma questão que realmente importe para a promoção da unidade do direito. Quando esteja legitimado o debate daquele caso para que eu consiga, a partir dele, dar uma orientação geral a respeito do significado do direito. E não é por acaso que as Cortes Supremas, portanto, fazem parte do jogo, mas é um jogo mais excepcional. Não é sequer uma prorrogação, porque na prorrogação eu tenho os mesmos lances que são admitidos. Na verdade, as Cortes Supremas são como pênaltis. Os únicos lances admitidos nas Cortes Supremas são pênaltis. Eu só posso discutir questões de direito. Não significa que eu não possa debater fato. É claro que eu posso debater fato. O que eu não posso é discutir o significado do fato à luz da prova, porque isso é tarefa das Cortes de Justiça, dos juízes de primeiro grau que visam a resolver o caso com justiça. O Alisson está perguntando, é o VAR, o VAR é a prova, o VAR é a prova que está lá no segundo grau e no primeiro, é a prova, é o elemento de corroboração das alegações de fato. O que nas Cortes eu faço é simplesmente bater pênaltis. Eu vou ver se o direito foi aplicável ao caso concreto de uma maneira apropriada, se o direito foi interpretado de maneira apropriada, se o alcance do direito foi aquele que foi dado, em termos de aplicação, e se o significado do direito é aquele que foi outorgado em termos de interpretação. Então, eu trabalho só com um tipo de lance, eu trabalho com o lance dos pênaltis e com isso eu diferencio as duas coisas. Eu tenho dois grandes mundos nas costelas dos direitos que correspondem a diferentes andares da justiça civil. Então, eu tenho um andar do primeiro grau, eu tenho um andar do segundo grau e tenho um andar das Cortes Supremas. E esses andares são conectados por escadas. As escadas são os recursos. Então, os recursos naturalmente devem ser vistos à luz da função que é desempenhado por cada um desses andares. E mais do que isso, Natália, os próprios incidentes processuais, as faltas que podem acontecer, por exemplo, nas Cortes de Justiça, precisam ser vistas à luz da finalidade geral, a que esses andares se prestam. Então, se uma corte de justiça é uma corte que visa decisão justa do caso, então o IRDR e o IAC, para pegar dois exemplos bem concretos, não podem ser compreendidos como incidentes voltados à uniformização de teses ou a formar precedentes. Não. O IAC uniformiza a jurisprudência com um efeito obrigatório para aquele tribunal e os juízes ali vinculados. O IRDR visa resolver questões idênticas, sequer é um problema ligado só a teses, visa resolver questões idênticas, uma espécie de colateral estópico para proibir a litigação das questões naqueles casos. E aí, eu tenho um compromisso, por assim dizer, de interpretar o sistema, e aí vem o oriço, vi que o Marcel, mando um salve para o Marcel aqui, lembrou do oriço, aí eu tenho o oriço funcionando para dizer, olha, o que está num andar tem que ser interpretado de acordo com as regras daquele andar. E o que está no outro andar tem que ser interpretado de acordo com as regras do outro andar. Não dá para ficar misturando as coisas, porque eu preciso dar soluções coerentes do ponto de vista substancial. E para usar uma metáfora aqui, se for uma pelada eu posso jogar descalço, mas se eu estou jogando de campeonato, eu preciso estar de chuteira. Quanto mais os cadarços, os laços da minha chuteira tiverem presos, firmes, menor é o risco de eu cair em campo enquanto eu estou correndo, enquanto eu estou jogando. Menor é o risco. A coerência substancial, ela nunca é sim ou não. A coerência substancial, ela é sempre em graus. Então, eu posso estar com os cadarços mais apertados ou menos apertados. Os cadarços mais apertados são aqueles que me permitem dar soluções coerentes com os andares que eu estou, por assim dizer, andando. Então, se eu estou numa corte de justiça, eu tenho que procurar interpretar os incidentes, os recursos, as escadas e os lances de acordo com esse panorama geral, com a big picture que a gente tem ali traçada. Então, é muito importante ter um Moriço como técnico lá assistindo. Com certeza. Com certeza. E uma coisa que eu achei muito interessante é que poucos são os jogos que a gente vê ir para a pênalti. E na prática, o que a gente vê é todo mundo tentando acessar as nossas cortes superiores, tentando driblar os óbvices de admissibilidade para tentar de alguma forma levar e rediscutir quando, na verdade, o nosso SCJ, nosso SCF, o próprio TST estão ali para definir questões de direito e a gente está soberbando eles com questões que pouco relevantes e que, enfim, saem de agrava em RESP, que é agrava em RE, que acabam chegando entre aspas na marra, tentando ultrapassar e lotando o acervo das presidências que fazem lá esse primeiro exame. Então, eu acho que da mesma forma que são poucas as partidas que podem chegar aos pênaltis, a gente tem que pensar isso para o nosso processo civil aqui na nossa prática da advocacia mais responsável. Eu acho que é exatamente isso, Taito. Tu feriu bem o ponto porque, na verdade, o que a gente está vivendo é um momento de transição. Há já alguns anos a gente está vivendo um momento importante de transição. E esse momento importante de transição ele diz respeito a uma redefinição da justiça civil como nós a conhecemos e de como nós praticamos o direito. Assim, embora só exista do ponto de vista normativo repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e transcendência no TST existe, evidentemente, um filtro implícito no STJ de relevância, de repercussão geral das questões. O STJ acaba conhecendo os recursos ou deveria conhecer os recursos apenas quando eles forem relevantes para a definição do direito federal. E nesse ponto aí vai passar esse projeto de mudança para ter esse filtro. Vai passar. Vai. até um destaque aqui para a dissertação de mestrado do Rodrigo Salomão que fala justamente sobre a questão do filtro da relevância que está por vir a qualquer momento. A gente recebeu ele aqui nas quartas professuais ainda um pouquinho antes da pandemia no ano passado. Não foi exatamente sobre isso que ele tratou mas é uma obra importante sobre esse assunto. Ótimo. Meu abraço para o Rodrigo também. Sem dúvida. E se a gente casar isso, Natália, com aquele movimento que também nós tínhamos antes da pandemia com o redimensionamento da segunda instância que a PEC foi chamada de prisão em segunda instância mas na verdade a PEC não era sobre prisão em segunda instância. A PEC era sobre a transformação do recurso ordinário em recurso especial em ações impugnativas autônomas que é uma tese clássica do Calamandrei de 1920. Ou seja, é como eu transformar um recurso especial em recurso ordinário numa ação recisória. Grosso modo é isso. Então se tu conseguir conjugar um filtro de repercussão geral no TST no STJ e no Supremo e realçar o caráter excepcional impugnativo de uma ação em que eu começo tudo de novo a gente vai ver que de fato o grosso da justiça vai ser tratado pelo primeiro e segundo grau pelo duplo grau são os 90 minutos como tem que ser. e aí a gente tem que trabalhar para termos um processo com direitos fundamentais processuais observados com garantias bem observadas ganhar e perder é do jogo às vezes a gente ganha casos que a gente deveria perder a gente perde casos que a gente deveria ganhar são coisas do dia a dia da advocacia o que a gente precisa é fazer com que o processo passe credibilidade para a sociedade e para as partes e como é que eu faço para que o processo passe credibilidade para a sociedade e para as partes direitos fundamentais processuais é o direito de ser ouvido o direito de influir o dever do juiz de fundamentar publicidade transparência tudo isso da accountability para a justiça civil e da justiça processual e com essas coisas a gente vai conseguir a gente vai conseguir redimensionar a justiça civil no nosso país eu tenho certeza que a gente vai conseguir redesenhar isso porque é algo muito importante e aí vai ficar cada vez mais claro só para pegar o gancho vai ficar cada vez mais claro a necessidade da gente ter o processo como uma partida de futebol em que o regulamentar são os 90 minutos e o excepcional é ir para o Supremo para o STJ e para o TST não por acaso recurso ordinário e recurso especial devem ser vistos não como ius litigatórios como recursos previstos no interesse das partes mas como ius constituciones ou seja recursos previstos a partir do interesse de definição do significado da ordem jurídica tu vê que o Zé Roberto aqui está se manifestando pelo Flamengo aqui Natália tem como a gente cortar aqui esse pessoal do Flamengo o Sábio para o Zé Roberto aqui vamos cortar esse pessoal do Sábio não dá mais para aguentar o Flamenguista sei que eu estou falando do AB do Rio mas toda a minha solidariedade em Fluminense ao Vasco ao Botafogo toda a solidariedade do Rio Grande do Sul então assim vamos esquecer o Flamengo não e o Palmeiras porque o Grêmio também foi fazer uma patuscada semana passada mas paciência é isso aí da vida o processo civil a vida é uma partida de futebol a gente ganha a gente perde e pegando o gancho aí do que você falou da questão dos recursos especial e extraordinário e nesse ponto tem até uma questão que o professor o ministro Luiz Fux que é professor lá do Vestrado meu orientador ele sempre fala que o nome dos recursos ele acaba instigando a parte porque você chega e você fala do seu cliente a gente perdeu mas agora tem um recurso especial e um recurso extraordinário fala caramba se é um recurso especial e o outro é um extraordinário são esses que eu quero eu quero seguir e aí na verdade só que na verdade não não é bem por aí né não mas é exatamente isso que o Fux fala que o ministro o professor Fux fala aliás manda um abraço para ele por favor é exatamente isso tu fala pô olha eu tenho uma apelação pô o cara apelou tal todo mundo apela mas olha agora a gente pode estar em Brasília com recurso especial com recurso extraordinário não é aí que a gente vai então se não tiver um limite mesmo a gente acaba se obrigando a recorrer não tem jeito e sobre a questão voltando um pouquinho sobre a questão do filtro que a gente estava falando da relevância da matéria que a gente acredita que realmente vai passar é uma dica que fica aí para os advogados que estão assistindo é para já desde logo fazer um capítulo nas peças falando sobre a relevância da matéria que está sendo discutida a gente já faz isso há muito tempo e eu acho que isso é uma coisa que vai pegar e ajuda de alguma forma na admissibilidade do nosso recurso especial quando ele for realmente para ser admitido quando a gente puder levar a partida para os pênaltis deixa eu te dar uma corroborando o que tu está dizendo Natália e pegando uma área que você trabalha que o Mazola trabalha eu dei um parecer num caso envolvendo uma discussão sobre marca e produto num caso clássico eu vou falar a gente vai abrir os olhos que é do Nuggets Nuggets então o que aconteceu basicamente é um caso conhecido eu cresci comendo Nuggets a minha geração cresceu comendo Nuggets até hoje eu lembro daquela caixinha azul marlinha da sadinha que vinham os Nuggets eu adorava aquilo depois virou amarelo mas eu adorava aquilo pedia para minha mãe fritar todos os dias deu no que deu fiquei gordinho paciência mas fiquei gordinho depois não foi culpa dos Nuggets da minha mãe eu é que comi muito depois o que aconteceu foi o seguinte aqui no Tribunal de Estrela do Rio Grande do Sul havia uma discussão se Nuggets era produto ou marca porque ele foi registrado como marca pelo McDonald's depois foi cedido para a sadia etc e aí se fez perícia aqui se debateu e aí à luz da prova pericial estou contando isso porque isso é paradigmático é um caso público então não tem nenhum nenhum problema então à luz da prova pericial o Tribunal de Estrela do Rio Grande do Sul chegou à conclusão que Nuggets embora tenha sido registrado como marca no nosso país é um produto é um produto nos Estados Unidos é um produto enfim então assim deveria ser compreendido e portanto não haveria proteção é possível discutir isso enfim não é a questão de mérito agora não importa tá bom e aí então o o pessoal interessado na manutenção dessa decisão do Tribunal de Justiça me pediu um parecer sobre a admissibilidade do recurso especial muito bem eu dei o parecer mas eu já disse olha pelas regras do jogo aqui esse recurso especial não deve ser admitido pelas regras do jogo mas o caso é interessante e muito provavelmente esse recurso vai ser admitido não deu outra Natália fui lá despachar com o ministro o recurso ele me ouviu super atentamente ministro super não vou falar o nome dele agora mas ministro super competente um cara sensacional muito culto me ouviu com toda atenção com toda gentileza do mundo e disse assim Daniel fica tranquilo pode dizer para o teu cliente se concentrar no mérito porque eu vou admitir esse recurso especial porque é muito interessante a matéria então eu vou examinar é nuggets né Daniel eu vou examinar isso gostei do caso eu vou examinar é importante a gente ter essa definição ou seja um caso clássico de inadmissibilidade pela teoria tradicional acaba se convertendo num caso que vai ser decidido pelo STJ pela relevância pela repercussão então isso que você falou é fundamental a gente tem que atentar nas nossas peças a já demonstrar que olha esse caso aqui é um caso importante ele tem repercussão tem transcendência a partir daqui a gente vai poder o que? dar unidade ao direito daí a gente volta a ideia de que é um outro objetivo é uma outra técnica às vezes o cara que está no time principal lá zagueirão joga bem pode não ser o melhor para bater o pênalti aí vamos fazer uma troca enfim eu acho que é bem importante isso e aí já só um parêntese ainda sobre essa questão aí da admissibilidade dos recursos que nem sempre preenchem exatamente os requisitos e a gente com essa vivência de propriedade industrial especialmente as ações envolvendo trade dress que é a embalagem do produto a fachada da loja enfim trade dress tem diversas acepções que na verdade nem vem ao caso mas a gente vê o STJ falando não a questão o recurso pode sim ser admitido em uns casos e o outro não não pode ser admitido por revolver fato e prova você vai comparar duas embalagens você vai comparar e aí a gente vê casos sendo admitidos e casos não sendo admitidos então assim a gente na verdade é justamente essa questão da relevância da repercussão da transcendência do caso isso a gente vê direto nessa área aqui da propriedade industrial não e a chave de tudo qual é a chave de tudo é perceber que os andares são diferentes e as escadas para chegar em cada um deles tem uma manha própria tem uma lógica própria então não dá para achar que todos os andares são iguais tem funções diferentes e a gente acaba obtendo coisas diferentes e para jogar cada um desses jogos tem uma técnica específica acho que é por aí mesmo a gente está falando aqui de admissibilidade eu posso pedir só mais um spoiler das suas metáforas do lacre da pizza que eu particularmente achei incrível amei porque é uma realidade que a gente vive agora toda vez que eu vi uma pizza com o lacre eu vou lembrar de processo civil não, essa foi boa e essa foi o seguinte eu estava com a Bezinha eu e a Bezinha a Vitória minha esposa eu estava escrevendo esse capítulo também é um capítulo dos andares das escadas em que eu trato dos recursos das cortes e tal e aí eu parei assim disse amor estou querendo uma metáfora para trabalhar o problema da admissibilidade dos recursos e aí parei abri uma vinhota aqui tinha parado para trabalhar tinha parado de trabalhar já de noite eu disse vamos pedir uma pizza vamos pedir uma pizza estamos tomando vinhozinho e tal aí pedimos a pizza aí chegou a pizza aí eu vi o lacre da pizza não receber a pizza se esse lacre estiver rompido cara está aqui a metáfora essa é a metáfora em regra claro hoje tem a primazia do mérito mas a regra é a seguinte o lacre da pizza é o juiz da admissibilidade se tiver rompido tu não recebe agora se não tiver rompido beleza posso abrir a pizza e comer se eu vou gostar ou não da pizza se a parte tem razão ou não tem razão naquilo que alega é bom é o gosto da pizza agora eu nem vou examinar o gosto da pizza se o lacre estiver rompido ou seja se os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade não estiverem presentes claro que depois eu lembro do clássico Barbosa Moreira e aqui fica minha homenagem a toda escola carioca do Rio fundamental claro que depois eu lembro do Barbosa Moreira da tese titularidade do professor Barbosa Moreira sobre o juízo de admissibilidade dos recursos lá da década de 60 que foi super influente mas a ideia básica é essa o juízo da gentilidade é mais ou menos como o lacre da pizza que bom que tu gostou no fim funcionou bem eu achei o máximo essa questão do lacre da pizza porque realmente a gente fica ansioso para pegar o recheio a pizza o mérito e na verdade pode ser que a gente nem chegue lá se o lacre tiver rompido se a gente não preencher os requisitos e assim a primazia de mérito a Natália é estagiária estudante amava pegar os recursos eu era assim era rata de procurar formas de alcançar inadmissibilidade para fazer as preliminares inadmissibilidade eu pegava o recurso ficava desesperada para achar mas assim hoje em dia a gente sabe que quase a maioria das preliminares podem ser superadas os óbvios podem ser resolvidos os vícios e devem ser mas só fazer esse registro aqui que na época na minha época de CPC de 73 tem gente aqui mais jovem que não que não trabalhou ainda na época mas eu tinha uma grande assim ânsia de não 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 pegar a pizza né de ter o lacre violado olha essa aqui tá com o lacre rompido vamos devolver eu graças a Deus nunca precisei devolver uma pizza com o lacre rompido porque vou te contar ia ser uma frustração enorme né a gente esperando aquela pizza lá chegar e ter que mandar embora gente deve ser essa sensação né dos julgadores aí de mandar um recurso incrível embora né por conta do lacre rompido por algum óbvio aí de inadmissibilidade então aí já estamos encaminhando assim para os nossos cinco últimos minutos passou em parece que tem dez minutos que a gente está aqui conversando ou né as explicações muito leves muito né e eu acho que na verdade aquela história do ah não entendeu o que é que eu desenho você desenhou o processo civil né nessa sua nova obra e mostrou pra gente que ele pode ser fácil ele pode ser facilmente compreendido e fica não só para os estudantes para quem está aprendendo para quem está começando e assim eu já digo que eu vou o meu cunhado está estudando direito agora está na faculdade e vou e vou dar o livro para ele porque ele está se apaixonando aí pelo pelo processo civil que acompanha aqui nossas lives essa paixão aqui pela área acadêmica então já vai ser já faço questão que ele que ele aprenda né pelos seus pelos olhos das suas metáforas então assim eu quero vou te passar a palavra para as suas considerações finais mas antes eu já quero te convidar para o nosso segundo volume da nossa obra coletiva do projeto das quartas professuais que são os impactos do processo civil na advocacia e que a gente está lançando agora o primeiro volume já a editora já deu ok para a gente fazer o segundo volume com o time da segunda metade de 2020 agora 2021 para a gente dar prosseguimento e enfim levar né colocar essas lives no papel né e passar adiante para o conhecimento adiante então é assim meu muito obrigado aqui é a sua presença a sua explicação a forma fácil didática e assim que eu aprendi muito na live de hoje não só o direito em si mas como ensinar como passar né porque eu que estou entrando na academia estou no meu final do mestrado pretendo dar aula então assim é uma forma de tornar tudo mais fácil que bom Antália olha eu só tenho a agradecer primeiro eu quero te dizer que adorei estar aqui contigo estar aqui com todos vocês todas vocês a gente tem que procurar fazer isso direito é para ser uma coisa leve claro que o direito tem problemas sérios a gente tem muitas questões densas para resolver mas a porta tem que ser leve senão a gente tem aquele samba do Silva né o samba do Silva com a Ludmilla o amor é como uma ladeira tem que ser leve sim para você subir né o amor te estende a mão estudar processo não é uma coisa muito simples quando a gente se aprofunda a gente vê que tem muitos problemas então essa porta de entrada para a gente fazer subir essa ladeira tem que ser leve para depois a gente conseguir ir adiante eu só tenho a agradecer pela atenção de vocês pelo teu convite Natália pelo convite do Mazola pela companhia de todo mundo e dizer que eu já aceito o convite desde logo para estar com vocês numa próxima obra para estar numa próxima live enfim estamos juntos sempre muito obrigado muito obrigada aqui da ESA meu do Mazola e ficamos felizes de saber que podemos contar com você para a nossa próxima obra coletiva com certeza vai ser um nome de peso para a gente trazer Daniel muito obrigada um beijo e até a próxima beijão tchau 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 A CIDADE NO BRASIL